E agora, nós vamos fazer a asinha. A asinha, vocês vão ter um molde aí, ó, eu pego uma manta, tá? Aqui eu tô usando uma imitação de linho, poderia ser um tecido, tá? De outra cor. Opa! Eu vou riscar, não precisa deixar tanto espaço, é só pra gravação aqui. Risco. Vou costurar sobre o risco. E no meio eu vou deixar aberto. O que você pode fazer, no lugar de você vir com a tesoura, aqui você pode... Só dar uma telinha aqui, ó. Tá? Aqui, no meio tá aberto. Volto aqui. E vou costurar. Costurei em cima do risco. Ó. Vou recortar. No meio centímetro, ó. Então, isso, como lembrancinha, é muito top, tá? Como decoração, uma árvore de Natal. Fica bem legal. Aqui eu vou dar um piquezinho, só. E vou desvirar. Desfilei. O certo legal é ir lá e dar uma passadinha, tá? Não tô com o ferro aqui. E agora eu vou passar uma costura aqui, ó. Em volta. Tô passando, assim, ó. Um meio pé de máquina, tá? Meu pé fica um pouquinho pra fora. Então, tô com a asa aqui, né? Aqui vem o rostinho. Tá? Tá? Tchau. 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 Tchau.